A Vídeo Solution apresenta hoje o modelo Nikkor 10x24mm, um produto com assinatura Nikon no seu canal de vendas favorito. A lente Zoom Nikkor 10x24mm f3.5x4.5G ED-AFSDX da Nikon é projetada para o sensor de tamanho APS-C, encontrada em várias câmeras da marca, mas também pode ser usada em alguns modelos full frame, utilizando uma função especial do sensor. Ela projeta um ângulo de visualização equivalente ao de uma lente 15 a 36mm, no formato 24 a 36mm, full frame ou fx. Esse modelo é ideal para quem pensa que as lentes do kit padrão não são abertas o suficiente ao fotografar paisagens ou interiores. Outra vantagem é focar extremamente perto para uma perspectiva única em objetos macro a 24cm. Duas lentes de dispersão extra baixa e três elementos de lente a esférica eliminam virtualmente os vários tipos de aberração, até com a abertura mais ampla. O revestimento integrado dos vidros da Nikon torna a transmissão de luz mais eficiente. A focagem é facilitada por um motor de onda silenciosa AFS veloz. O design permite focagem automática mais rápida com acionamento manual, disponível no seletor MA. Essa lente da Nikon aprimora a eficiência da transmissão de luz, oferece consistência de cor superior e ainda reduz reflexos. Visite o site videosolution.com.br e garanta mais qualidade as suas fotos e vídeos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma